O Chile teve nesta terça-feira o pior dia desde o início da pandemia do coronavírus no país. Foram mais de 3.500 casos e 31 mortes pela covid-19, recorde de infecções e óbitos. Além disso, o Senado local registrou mais um contágio e chegou a quatro parlamentares infectados. Agora, o país se aproxima dos 50 mil casos e já ultrapassa as 500 mortes pela doença. Segundo o ministro da Saúde, Jaime Manalich, o país vive um momento complicado. Na semana passada, foi decretado o confinamento obrigatório, ou lockdown, na capital Santiago. Nesta terça, o senador José Ruminó testou positivo para a covid-19 e se tornou o quarto parlamentar infectado da Câmara Alta do país.